Fala galera, estamos aqui na nossa continuação no mundo dos dinossauros E olha só aqui, tivemos a derrota do Alayot no último episódio A chuva tá caindo forte aqui, ainda bem, até porque o deserto aqui já tava se alastrando Como vocês podem ver também, a gente já tava perdendo aqui alguns laguinhos A gente tem 4, pera aí E opa, as meliodas aqui derrotado ainda, a carcaça dele aqui no chão Temos o Salsicha, que foi eliminado Agora tá caindo um monte de carnívoro aqui galera, tá caindo um monte de carnívoro E a gente tem a carcaça também do Alayot, já era, caiu aqui pro Steve Baladeiro Nossa, eu tô emocionado um pouco ainda, porque o Ultimasaurus foi um dinossauro híbrido Que causou muita destruição aqui no nosso safari, vocês sabem como é que foi E bom, claro, a pedidos de vocês aqui, sem me esquecer, temos 12 homalocéfalos 12 herbívoros que irão entrar agora no parque, por enquanto só tem 5 aqui Mas eu vou libertá-los agora, depois a gente coloca mais 5 E aí depois pra completar 12 mais 2, né, obviamente E aqui está o nosso safari bonitinho Agora que chegou a chuva, felizmente os lagos irão voltar a proliferar Assim como a mata também E nós temos aqui um probleminha Um probleminha de carnívoro, que na verdade, aos olhos de algumas pessoas, pode ser uma coisa muito boa, porque a gente está com pouco carnívoro Não tem muito carnívoro, então a super população de herbívoro aí pode aumentar E olha o paraíso aqui, olha o paraíso dos herbívoros Olha que coisa boa, intocado ainda pelos carnívoros E eu acho que de carnívoro só tem 3 aqui São 2 Tiranossauros Rex e o Madruga Eu acho que é É galera, estamos com poucos carnívoros Eu acho que no próximo episódio a gente já pode colocar mais carnívoros aí Vou aproveitar e colocar alguns homalocéfalos aqui a mais Vamos lá Mais aqui Só uma modificaçãozinha básica Vamos lá, aqui vai ter mais outra modificação Aí, modificando bem Só esperar esse aqui sair Aí, já está saindo ali embaixo, como vocês podem ver E aí, liberou Já era Mais 5 homalocéfalos E claro, eu acho que eu vou colocar mais alguns herbívoros Até porque no próximo episódio já vai entrar alguns carnívoros E eu vou colocar o nome aqui do líder Esse aqui mesmo Vai ser Pingo Aí, temos o nosso Pingo Bem de boa aqui Vamos dar uma telada nele Vamos ver, ele está se alimentando aqui junto com seus amiguinhos Os seus compatriotas Nossa galera, sério Estou muito emocionado aqui Na moral O host chegou a girar e sair correndo ali Ficou com medo do líder O cara é brabo E bom, como eu estou falando aqui Estou muito emocionado Até porque a gente conseguiu derrotar O maior perigo aqui do Safari Com a ajuda de herbívoros Com a ajuda de herbívoros ainda A gente achou que os carnívoros iriam dar conta Mas no final das contas Quem deu cabo foi o Steve Baladeiro O nosso herbívoro Um dos prediletos aqui da galera Temos o Buck aí que também está há um tempão E até agora não fez nada, Buck Está louco Nosso Teresino ainda está vivo Esse cara aqui, ó Eu acho que está desde o começo da série quase Esse aqui é guerreiro Tinha que receber o nome, né galera? A gente tinha que dar o nome para ele, coitado Está sem nome aqui É verdade Lá em cima está tendo uma batalha? Não Estão só correndo dos carnívoros Ah, o Madruga está aqui tacando terror Uma junguinha aqui Sinistro Vamos ver como é que está aqui Já dá para liberar? Aí, ó Liberando aqui esses homalocéphalos Colocamos mais dois Depois a gente já coloca alguns herbívoros a mais Ih, aqui vai ter caçada? Pegou Nossa, que violência Nossa Já foi um homalocéphal aí, coitado Tadinho dele, velho Ah, só uma coisa aí Para o pedido do cara Ele tinha falado em algumas modificações e tal Infelizmente Modificações para dinossauros que Infelizmente não conseguem se defender Não resulta em nada A gente viu isso, né? Com os galimimos Tivemos ali aquela experiência com eles Então, infelizmente Mesmo modificando para melhor O final é que Eles são caçados por Carnívoros Sem dó da impiedade Que nem aconteceu com esse homalocéphalo aqui Tadinho dele Bom Os dois aqui Acho que teve disputa de líder Caraca O Steve Baladeiro virou o alfa? Eu não lembro dele ser o alfa Eu acho que ele tirou aqui do cara Eita Nossa, virou o alfa também, né? Derrotou o Ultimasaurus Que é que vai querer combater esse cara aqui, ó O líder Acho que ninguém, galera O cara é poderoso demais Para qualquer um E aqui a gente teve Ah, não Achei que era uma carcaça de longe Mas era só o alimentador Beleza Vamos ver Aqui está a barra limpa Aqui está tranquilo também Alguns homalocéphalos chegando aqui Beleza Aqui tem um saindo Vou colocar mais dois aqui Aí, ó Pronto Mais dois E vamos ver Qual herbívoro a gente pode colocar Eu acho que o Nigersauro, né? Até porque a gente está sem Está sem saurópodos aqui Acho que vai dar, galera Vamos colocar dois Nigersauros aqui Ou três Não, vamos colocar três Assim a gente já enche ali E já fica bonitinho Né? Vamos ser três Uma família bem grande Já está valendo Aí, ó Três Nigersauros Coitados ali Acho que faz tempo que eles não aparecem aqui Se... Ah, eu nem lembro de aparecerem E se apareceram foi lá no começo, né? Faz um tempo já Ok O nosso grupinho aqui De homalocéphalos Nossa Um foi pego Corre, corre E daí, galera Corre daí Eita, nossa Não, não, não Pegou Nossa Foi só uma bocada Corre daí, homalocéphalos Sai correndo Você tem que sair correndo daqui Pronto Já coloquei mais dois aqui Praticamente os dois Que foram devorados Será que o líder foi devorado? Cadê o líder? Ih, galera Eu acho que o líder foi devorado Caraca Ele foi devorado, velho Nem vi Cadê? Foi devorado Nossa Já perdemos o líder O cara não sobreviveu nada Zero sobrevivência E os caras estão aqui, ó Tem que aproveitar e sair correndo Sou eu, homalocéphalo Sai pra lá Ih, tô começando a brigar aqui, ó Eita, nossa Briga Triceratops Versus Tiranossauros Rex Vamos ver Aí, deu uma mordida ali Com 25 Esse aqui tá com 30 Ih, rapaz Voltou pra correr aqui É uma luta clássica, né Claro Rex versus Strike Uma luta normalíssima Vamos lá Aqui já liberar os Nigersauros Pronto Muito bom Aí Teve a lutinha clássica ali Beleza Maravilha E agora a gente vai ter mais alguns herbívoros Aqui no Safari Opa O Buck tá correndo aqui E já tá rolando uma briga aqui de Madruga Contra não sei quem O Ganondonte Aí, ó Madruga versus Ganondonte Vamos ver aqui Dá pra ver outra batalha lá no fundo agora Mais ou menos, na verdade Aqui tá com 63 E 45 Tomou um tapão na cara aqui o Madruga 43 45 Vamos ver Será que o Madruga vai tomar outro tapa? Vamos ver Não, ele deu uma mordida Derrotou Caraca Ele conseguiu derrotar aqui o Madrugão, véi Caiu Já era E lá no fundo Vamos ver Opa Passei aqui 1% já era O Buck conseguiu derrotar aqui E caiu Devorado O que é meio complicado, né, galera Porque, tipo Mesmo com pouco carnívoro Eles ainda assim Tocam terror aqui Né, meio perigoso Até a gente colocar mais Mas como tem bem pouquinho mesmo Então acho que vale a pena Qualquer coisa a gente Coloca algum destruidor aí Pra atacar ele Se bem que os destruidores Não tão com nada, né, galera Os destruidores aqui tão com zero Tá ali o Corito de costa Ah, não, Buck Ah, não Acho que ele não vai ir, não Beleza Perfeito Ah, quem vai ir Vai ser o Madruga Eu não acredito O Madruga vai pegar o Corito Já tem uma carcaça E vai pegar aqui Ou não Eita, nossa Caraca O que aconteceu aqui? Vocês viram isso? O Mutaburossauro Foi pra cima do Madruga O Madruga se assustou O Coritoossauro saiu correndo Caraca O Mutaburro aqui Ah, não Vou ter que nomear de herói Na moral Cadê? Aqui pro meio do mato Aqui, ó Que isso, galera Vou botar herói aqui, ó Herói Corói Agora sim Herói O cara passou na frente do Madruga O Madruga se assustou Saiu correndo pro lado Caraca, velho Nunca tinha visto isso Muito bom Ó, o Coritinho tá ali O Madruga já tá em posição Não sei com quem que ele quer lutar Ó, o Herói passando Beleza Aí, ó O Unkiloossauro tá se posicionando Vai lutar contra o Anki Sério, Madruga? Tá com 67% Ó, começou a chover de novo Perfeito E vamos ver a batalha aqui no meio da chuva Deu uma mordida 77% Vai tomar rabada? Eu acho que vai, galera Será que o Madruga vai cair? Tem grande probabilidade que sim Ó Rabadinha ali Que deixou 41% Ah, se bem que tirou bem pouco Tava com 67%, né? Mas tomou outra 16% Ih, rapá Ih, rapá Ih, rapá Vai cair Nossa, vai cair, galera Se tomar mais uma rabada já era E tá rolando outra luta aqui Dois Unkiloossauro Os dois tão lutando Ih, olha as lutinhas aqui Luta de dupla Ih, já era O Madruga caiu O Madruga derrotado O Buck ali tomou 57% Caiu Já era O Madruga eliminado E aqui o Buck 45% É luta de alfa aqui, ó Alfa versus alfa Os dois verde Será que o Buck vai cair? Será que vai tomar uma rabada? Não sei Aqui o Unkiloossauro tá 45% É, caiu Já era O Buck conseguiu derrotar aqui, então O Unkiloossauro Não conseguiu sobreviver Já era Mas pelo menos aqui, ó Derrotaram o Carnívoro Já deu seu grito de vitória Nossa, galera Tá tensa as coisas aqui Tão tudo muito tenso Mas, bom, pessoal A gente vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se divertido Não esqueça aí De deixar seu likezão E principalmente Ativar o sininho Para receber as notificações E os próximos vídeos Já tivemos aí A perda do Madruga Né Mas aí a gente vai colocar mais dois Ah, é surpresa, galera Porque eu já separei o nomezinho Vocês podem comentar aí Nos comentários Os próximos dinossauros Que vocês querem ver Incluindo os carnívoros, claro Valeu? Muito obrigado Até o próximo episódio Até mais Tchau Fui Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau